Seja muito bem-vindo, novamente estamos juntos para mais um tópico de matemática. Hoje vamos falar sobre potenciação. Está aí um dos assuntos muito importantes que serve de base para você que vai estudar depois funções exponenciais, logaritmo. É um assunto muito importante. Você sabendo as propriedades de potenciação, você vai ver que vai ficar muito fácil logaritmo, função exponencial. Beleza? Então vem comigo aqui, vamos ver o que significa potenciação. De uma maneira bem simples, primeiramente a gente vai saber quem são os elementos da potenciação. Então vem aqui comigo. Eu tenho um número que está elevado a uma, a outra, a outro número, que vai me dar como resultado um número qualquer. Então nesse caso, o número que está embaixo a gente chama de base. E o número que está aqui em cima a gente chama de expoente. E o resultado a gente chama de potencia. Beleza? Para ficar mais claro ainda, temos aqui, a gente vai dar um exemplo aqui bem básico para você. Nesse caso, 2 está elevado a 3, a gente lê da seguinte forma. 2 elevado a terceira potência ou 2 elevado ao cubo. É a leitura, deixe aí no seu material especificado como se lê. Aqui no caso a minha base é 5 e meu expoente é 2. 5 elevado a segunda potência ou ao quadrado. Beleza? E nesse caso, você sabe aqui que a base é o número que vai se repetir. E o expoente é quantas vezes essa base, esse número que está aqui, vai se repetir. No caso 2 elevado a terceira potência, como fica? Olha aqui comigo, 2 elevado a terceira potência ou 2 elevado ao cubo? 1, 2, 3 vezes. E sempre multiplicando, sempre multiplicando. Beleza? 2 elevado a terceira é 2 vezes 2, vezes 2. Perceba que o 2, que é a base, se repetiu 3 vezes porque o expoente é 3. Logo, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 seria a minha potência. Beleza? Então, base, expoente e potência. Outro exemplo, para a gente fixar melhor, 5 elevado ao quadrado. Beleza? Então, vem aqui comigo. Vai ficar 5 vezes 5, 2 vezes, porque o expoente é 2. Perceba que o 5, que é a base, se repete 2 vezes e sempre multiplicando. Não é subtraindo, não é somando, não é dividindo, sempre multiplicando. Tranquilo? Então, 5 vezes 5, isso aqui vai me dar como resultado 25. 25 é a minha potência, beleza? Então, base, expoente e potência. Tranquilo? Vamos para frente. Vamos ver aqui algumas propriedades de potenciação. Então, propriedades de potenciação, elas são importantes porque não dão agilidade nos cálculos. Então, por isso que a gente vai ver cada uma delas agora. Tranquilo? Expoente igual a zero. Quando o expoente, ó, o expoente é igual a zero. Tenho aqui, ó, a elevado a zero, genericamente falando. Qualquer número elevado a zero sempre vai dar como resultado 1. Então, qualquer número elevado a zero, ao expoente zero, sempre vai dar, vai ser igual a 1. Tranquilo? Então, eu pego aqui 75 elevado a zero. Você vai botar 1. Tranquilo? Isso quer dizer que se eu tivesse, por exemplo, 1.000 elevado a zero. 1.000 elevado a zero é igual, é igual a 1. Tranquilo? Sempre, sempre vai ser igual a 1. Beleza? Essa é a nossa primeira propriedade. A segunda propriedade, expoente igual a 1. Perceba que o nosso expoente, que é o número daqui de cima, ele é igual a 1. Genericamente falando, todo número elevado a 1 vai ser igual ao próprio número. Tranquilo, ó. Genericamente falando, a elevado a 1, qualquer número elevado a 1 é o próprio número. Aqui um exemplo numérico, vem aqui comigo, ó. 50 elevado à primeira potência, ou a 1, é igual a? Ó, 50. Sempre que o número estiver elevado à primeira potência, ele vai ser igual ao próprio número. Tranquilo? Vem aqui comigo, terceira propriedade de potenciação. Nós temos a multiplicação de bases iguais. Perceba que nós vamos multiplicar, né? Vai ser uma multiplicação onde as bases são iguais. Como deve ser a regra? Vem aqui comigo, ó. Primeiro um exemplo genérico, usando letras. Ó, as bases são iguais. Você viu comigo que a base é esse número aqui de baixo. Os expoentes, n e m, representam expoente, um expoente qualquer. São expoentes diferentes. Só que as bases são iguais. Eu tenho uma multiplicação, ó. Uma multiplicação de bases iguais. Uma multiplicação onde as bases são iguais. O que eu faço? Conservo a base. Conservo a base. Deixo a base do jeitinho que ela está. E vou somar, vou somar, vou botar aqui pra você, ó. Os expoentes. A gente soma os expoentes. Ó, n mais m. n mais m. Conservo a base e somo os expoentes. Beleza? Isso serve pra duas, três, quatro n bases. Tranquilo? Olha aqui um exemplo bem prático pra você entender. As bases são iguais. As bases são iguais. Os expoentes são diferentes. Só que as bases são iguais. E eu tenho uma multiplicação. O que eu faço? Conservo a base. Ó, a base é dois. Você repete a base aqui. E você vai somar cinco mais três. Cinco mais três. Isso lhe dá como resultado. Dois elevado à oitava potência. Tranquilo? Novamente eu repito aqui com você. É muito importante. A multiplicação das bases iguais. Quando você tiver uma multiplicação, você vai conservar a base e somar os expoentes. Como a gente viu aqui nesse exemplo, você conservou a base e somou os expoentes. Beleza? Tranquilo? Vem aqui outra propriedade. Nesse caso agora a gente vai ver a divisão de bases iguais. Você agora tem uma divisão de bases iguais. Ó, vou grifar aqui pra você. As bases são iguais. Você tem a divisão de bases iguais. Ó, divisão onde as bases... Ó, você percebe aqui. As bases são iguais. O que você faz? Você conserva a base. Que nem a gente fez agora há pouco na outra propriedade. Quando as bases forem iguais, você vai conservar ela. E quando for uma divisão, você vai subtrair os expoentes. Ó, você conservou a base e subtraiu os expoentes. Beleza? Na multiplicação você somava. Na divisão você subtrai. Beleza? Vem aqui, ó. As bases, você tem uma divisão de bases iguais. Conserva a base. Conceveu 5, que as bases são iguais. E vou subtrair. 8 menos 2. Então fica aqui como resultado. 5 elevado à sexta potência. Beleza? Agora vamos ver a quinta propriedade de potenciação. Potência de potência. Ó, como é isso, Edson? Vem aqui comigo. Vou lhe explicar agora. Você tem a base e você tem um expoente dentro do parênteses e um expoente fora. No caso é isso que a gente chama de potência de potência. O que você faz? Conserva a base e multiplica. Você vai multiplicar os expoentes. Conservar a base e multiplicar n vezes m. Genericamente não fica muito legal. Mas você vai entender agora com o exemplo numérico. 2 elevado à terceira elevado à quinta potência. Como é que fica? Você conserva a base e você vai multiplicar 3, que está aqui dentro, vezes, multiplica. E vezes 5. No caso, 2 elevado a 3 vezes 5. Conserva o 2. 3 vezes 5 elevado. Vai dar como resultado 15. 2 elevado à décima quinta potência. Então potência de potência. Basta você fazer uma multiplicação. Uma multiplicação dos expoentes. Perceba que na multiplicação de bases iguais a gente soma. Na divisão de bases iguais a gente subtrai. E agora na potência de potência a gente multiplica os expoentes. Beleza? Vamos para a sexta propriedade. Expoente negativo. O expoente agora é negativo. Vou marcar e grifar para você. Genericamente falando, usando uma letrinha, o expoente é negativo. O que a gente faz? Você viu comigo que, por exemplo, o número natural 2. O inverso de 2 é 1 sobre 2. O inverso de 2 é 1 sobre 2. O inverso de 4 é 1 sobre 4. Tranquilo? Então você lembra disso para a gente poder aplicar agora nessa propriedade. É o que vai acontecer. Toda vez que o seu expoente for negativo, o expoente for negativo, você vai inverter a base e automaticamente o seu expoente, como não passa de mágica, fica positivo. Tranquilo? Vem aqui comigo. Você tem 5 elevado a menos 2. 5 elevado a menos 2. O que você tem que fazer? Você vai inverter o 5. Quem é o inverso de 5? 1 sobre 5. 1 sobre 5. Perceba que a gente inverteu a base. Inverteu a base, automaticamente o seu expoente fica positivo. Era negativo, você quando inverte ele fica positivo. É a regrinha, é o passe de mágica. Tranquilo? Então toda vez que o seu expoente for negativo, e você tem na base um número natural, um número inteiro, você faz o quê? Você inverte esse número e muda o sinal do expoente. Tranquilo? Outro exemplo aqui. Só que agora a sua base é uma fração. Aqui era um número natural e aqui é uma fração. O que você deve fazer para esse expoente ficar positivo? Perceba que o seu expoente está negativo. Tranquilo? Se está negativo, você inverte a base. Nesse caso, o inverso de 3 quartos é 4 sobre 3. Tranquilo? Você bota aqui o parêntese e fica positivo. O quê? O seu expoente era negativo, ficou positivo. Passe de mágica. É a regrinha. Toda vez é isso. Quando você tiver uma fração, você inverte a fração e automaticamente o seu expoente fica positivo. Tranquilo? Beleza? Lembrando que esse expoente que está aqui fora é expoente tanto do numerador como do denominador. Tranquilo? Se você quisesse aqui aplicar, olha como ficaria. Ficaria 1 elevado ao quadrado e 5 elevado ao quadrado. Beleza? Nesse caso, ficaria como? 1 ao quadrado é 1 vezes 1 dá 1. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, dá 25. Tranquilo? Da mesma forma aqui. Se você quiser se aplicar, 4 ao quadrado, o expoente é tanto do 4 como do 3, porque o parêntese está pegando toda a fração. Tranquilo? Nesse caso, daria 16 sobre 3 ao quadrado, daria 9. Tranquilidade? Beleza pura? Nesse momento, a gente vai ver a sétima propriedade de potenciação. Potência cuja base é um produto ou uma divisão. Perceba que aqui pode ser tanto uma multiplicação como uma divisão. Então, nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? Vou botar aqui embaixo, né? Se você tivesse uma divisão. Você pode ter tanto uma multiplicação como uma divisão. Quando é multiplicação, você sai multiplicando. A vezes B fica A elevado a N vezes B elevado a N. Tranquilo? Beleza? Vem aqui comigo. Vou apagar aqui e vou ver logo um exemplo com você. Vem aqui, ó. 4 vezes 5. Perceba que a sua base, a sua base, ela é uma multiplicação. O que você faz? 4 elevado à terceira, ó. 4 elevado à terceira, vezes 5 elevado à terceira. 4 elevado à terceira é 4 vezes 4 vezes 4. Isso dá quanto? 64. Beleza? E 5 elevado à terceira é 125, porque é 5 vezes 5 vezes 5. Lembra que na potenciação é sempre multiplicando. Você faz essa multiplicação, você vai achar 8 mil como resultado. Tranquilo? Aqui da mesma forma. Agora, de vez de ter uma multiplicação, você tem uma divisão. Mas lembre que a regra é tanto para produto ou multiplicação como para divisão. Beleza? Você, então, fica 12 ao quadrado, ó, dividido, dividido por 4 ao quadrado. 4 ao quadrado. 12 ao quadrado dá 144, que é 12 vezes 12, né? Ó, 12 ao quadrado é 12 vezes 12. Tranquilo? Que dá 144. E 4 ao quadrado é 16. Tá aqui. Então, 144 dividido por 16, isso dá como resultado 9. Tranquilo? O ideal de você sempre lembrar que potência cuja base é um produto ou uma divisão, o expoente sai para as duas bases, tanto na multiplicação como na divisão. Tranquilo? Próximo. Potência com expoente racional. Quando a gente fala de expoente racional, você deve lembrar que você vai trabalhar com radical, né? Radiciação. Então, por quê? Porque o inverso da potenciação é a radiciação. Assim como o inverso da soma é a subtração, da multiplicação é a divisão, aqui o inverso da potenciação, né, é a radiciação. Tranquilo? Vem aqui comigo. Vamos ver como isso é genericamente. Aqui você tem uma base e o expoente, ele é fracionário, ó. O expoente, ele é fracionário. Toda vez que seu expoente for fracionário, né, o expoente for fracionário, o que você vai fazer? Você vai botar o A dentro, né, ele vai se transformar no radicando. O número que estava em cima, ele fica dentro do radical, ele vai ser o expoente do radicando. E o N, que é o número que está embaixo, ele fica fora, ele vira o índice do radical. E aqui, para você entender melhor com o exemplo, 4 elevado a 1 terço, né, então você percebe que você tem um expoente aqui que é fracionário. O seu expoente, ele é fracionário. Tranquilo? Então você já sabe que você vai ter que transformar isso aqui numa radiciação. Então, como é que fica? O 4, ele fica aqui dentro, ó, você vai colocar o 4 tranquilamente, beleza? Quem está em cima, vem para dentro, ó, do radical, vira o expoente do radicando, e quem está embaixo, vem aqui fora, ó. Tranquilo? Você coloca aqui no índice do radical. Então, o que era? O que era? O expoente fracionário se transformou numa radiciação. Tranquilo? Mais um exemplo só para fixar. Por exemplo, 6 elevado a 3 quinto, um expoente fracionário. Como é que fica? Aí você já faz aqui, ó, o radical. Olha como é simples. O 6, ele já vem para dentro, você coloca. Sempre quem está em cima, vem para dentro do radical. E quem está embaixo, fica fora. Tranquilo? Beleza? Nesse momento, a gente vai ver alguns cuidados que você tem que tomar com a potenciação, beleza? O primeiro deles é o seguinte. Menos 5 ao quadrado é igual a 25. Eu boto aqui diferente de menos 5 elevado ao quadrado. Você percebe que aqui eu tenho um parênteses. Então, basicamente, é como se o menos, ele fizesse parte da potenciação aqui, ó. Porque é menos 5. Perceba que o parênteses está englobando o sinal de menos. Então, ele também faz parte. E você sabe que na multiplicação de números inteiros, né? Menos com menos tem que dar mais, né? No caso aqui, ó, comprovando para você, realmente bateu com 25. Já aqui, perceba que eu não tenho parênteses. Então, é como se fosse assim, ó, 5 vezes, menos 5 vezes 5, beleza? Menos com mais, você vai dar menos, né? Menos 25. Tranquilo? Então, muito cuidado com essa questão do parênteses e o sinal de subtração, beleza? Aqui, outro cuidado que você tem que tomar. Você tem aqui aquela propriedade que a gente chamou de potência de potência. O que você faz? Você vai botar 5, 2, vezes, vezes 3. Isso vai dar como resultado 5 elevado à sexta, beleza? Aqui você tem uma situação onde o parênteses não faz parte também. Você percebe que o parênteses faz toda a diferença. Esse 3, ele, na verdade, é potência, é expoente desse 2 aqui. Tranquilo? Então, como é que ficaria? Você ia ficar dessa forma aqui, ó, 5 vezes 2, vezes 2, vezes 2, beleza? Porque o expoente é só do 2. Então, você repete o 2, né, multiplicando por ele mesmo 3 vezes. Logo, isso aqui vai dar quanto? 5 elevado, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. 5 à oitava potência. Tranquilo? Com esses cuidados, a gente dá agora uma pausa na potenciação. A gente termina o tópico de potenciação e agora a gente vai ver radiciação. E como eu expliquei agora há pouco para você, é o processo inverso da potenciação. Tranquilo? Só lembrando que essas propriedades que a gente viu são propriedades que vão ajudar a agilizar você no cálculo. E como também eu citei, vai ajudar você lá na frente com funções exponenciais, com logaritmo. Então, é importante que você pratique sempre. Tranquilo? Radiciação. Radiciação é o processo inverso da potenciação. Então, a gente vai fazer que nem a potenciação, vamos conhecer os elementos. Então, quando você tem esse sinal aqui, que é esse Vzinho aqui com a perna maior, né? Vou grifar aqui para você, que é o radical. A gente chama o símbolo de radical. Esse número que está aqui na cabeceira, a gente chama de índice do radical. O número que está aqui dentro, a gente chama de radicando. E o resultado é a raiz. Em outras palavras, a radiciação serve para você achar a raiz de um número qualquer. Beleza? Então, você conhece aqui os elementos. Você tem o índice, você tem o radical, que é o símbolo, você tem o radicando, que é o número que fica dentro do radical, e o resultado você chama de raiz. Tranquilo? Vem aqui comigo, vamos ver aqui alguns exemplos para você fixar. Quem seria a raiz, né? A raiz cúbica de 8. No caso, a raiz seria 2. Pois, 2 elevado à terceira é 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. A pergunta que você sempre deve se fazer. Você pergunta qual o número que eu elevo à terceira potência que encontro 8. Nesse caso, você já sabe, né? A gente viu que é o 2. A pergunta sempre é para o índice. Quem que eu elevo à terceira potência para achar, no caso aqui, o 8, que é o meu radicando? Tranquilo? Nesse caso, quem seria o índice do radical? Seria o 3. Quem seria o radicando? 8. Quem seria a raiz? O resultado? 2. E como a gente lê isso aqui? Como é que a gente lê? A gente lê da seguinte forma. Raiz cúbica. Perceba que sempre que tiver o 3, você vai ver que você vai ter que ler dessa forma. Então, a raiz cúbica de 8 é igual a 2. Beleza? Mais um exemplo para a gente fechar aqui. Vem aqui comigo, ó. Agora a gente tem raiz e não tem o índice. Toda vez que isso acontece, você não tem o índice, está indicando para você, está implícito, você vai dizer que é o 2 aqui. Aqui você considera como 2. Então, quem seria a raiz quadrada de 16? É 4. Pois 4 elevado ao quadrado, 4 vezes 4, é igual a 16. Perceba que a pergunta sempre é para o índice. Quem que eu elevo ao quadrado que dá 16? No caso aí, você viu que é o 4. Beleza? Então, o índice do radical seria quem? Quando não aparece, pode vir explícito para você e pode vir implícito. Quando não aparecer, você vai considerar como 2. O radicando é o número de dentro, é o 16. A raiz, que é o resultado? 4. Como a gente lê? Raiz quadrada de 16 igual a 4. Perceba que quadrado está ligado com 2, cúbico ligado com 3. Você poderia ter aqui no índice 4. Quem seria a raiz quarta de 16? E assim por diante. Beleza? Nesse momento, a gente vai dar só mais uma reforçada em raiz quadrada. Tranquilo? Então, raiz quadrada, existem os números chamados quadrados perfeitos. Como eu falei para você, você sempre faz a pergunta para o índice. Qual é o número que eleva ao quadrado que dá 4? Nesse caso, você sabe que é o 2. Não é isso? Pois, pois o 2 ao quadrado é igual a 4. Beleza? Aqui, você sabe que pode vir com 2 ou sem o 2. Quando não vir, você sabe que é o 2 que está aqui no índice. Beleza? Quem seria o número que eleva ao quadrado que dá 25? Nesse caso, é o 5. Pois, ó. Pois o 5 elevado ao quadrado é 25. Beleza? Qual o número que eleva ao quadrado que dá 144? Aí, você tem que saber que é o 12, né? Pois, ó. Pois, 12 ao quadrado é igual a 144. Beleza? Então, sempre você faz a pergunta para o índice. No caso, dá raiz quadrada. Vamos dar uma reforçada em raiz cúbica. Raiz cúbica. Aí, você pergunta para o índice. Qual é o número que eleva à terceira potência que dá 64? Ou seja, qual é o número que eu multiplico por ele mesmo 3 vezes que dá 64? Nesse caso, é o 4. Por quê? Pois, ó. O 4 ao cubo é igual a 64. 4 vezes 4 vezes 4. Beleza? Vou fazer aqui para você, ó. 4 ao cubo, né? Vou fazer aqui para você. 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4, que dá o 64. Beleza? Raiz cúbica de 125. Quem é o número que eu elevo à terceira potência que dá 125? 5, pois, ó. 5 à terceira é igual a 5 vezes 5, vezes 5, que é igual a 125. Beleza? Tranquilidade? Então, com isso, a gente fecha aí essa parte de raiz quadrada e raiz cúbica. Vamos ver mais um tópico aqui, ó. Resolvendo raiz por meio de fatoração. Tem como achar a raiz quadrada de um número usando fatoração por números primos? Sim, tem como. Vamos ver como achar a raiz quadrada de 144. Aí, como eu disse para você, você vai fazer a pergunta sempre para o índice. Mas, se você quiser fazer a fatoração, você vem aqui, ó. 144 por 2 dá 72. 72 dividido por 2, 36. 36 dividido por 2, 18. 18 por 2 dá 9. 9 dividido por 3 dá 3. 3 por 3 dá 1. Ou seja, você vai ter isso aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, né? 2 elevado a 4 e 3 vezes 3. 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Como é que fica, então, 144 em fatores primos, ele fica da seguinte forma. Ele fica 2 elevado a 4 vezes 2 elevado, perdão, a terceira, né? 3 elevado ao quadrado. Beleza? Então, como é que fica aqui? Esse 2 à 4, você pode fazer o seguinte. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Toda vez que isso acontecer, perceba que os expoentes, todos eles, é igual ao meu índice aqui de fora. Então, o que que acontece? Você pode fazer o seguinte, ó. Cancelar o índice, que é 2, com esses 2 aqui, ó. Com o expoente. Você cancela, fica só com essa parte aqui dos radicandos. 2 vezes 2, vezes 3. Me diga aí, quanto é 2 vezes 2? 4. 4 vezes 3. 2 vezes 12. Tranquilo? Então, o método da fatoração em números primos pode lhe auxiliar também para achar as raízes quadradas. Assim como a potenciação tem as suas propriedades, a radiciação também vai ter as suas propriedades. A gente vai ver agora as principais. Tranquilo? A primeira delas, a propriedade da radiciação, perceba que ela também vai ter, é quando a raiz n de zero. Toda vez, qualquer índice, a raiz de zero vai ser igual a zero. Como assim? Raiz quinta de zero. Você sabe que se o radicando é igual a zero, sempre esse resultado vai ser zero. Beleza? Vamos para a segunda propriedade. Raiz enésima, assim que a gente lê, de 1. Sempre vai ser, quando o radicando for 1, o resultado vai ser 1. Tranquilo? Exemplo, raiz quinquagésima de 1. Não importa qual seja o índice. Se o radicando é igual a 1, o resultado sempre vai ser 1. Tranquilo? Vem aqui, mais uma propriedade. Aqui é quando o índice do radical, quando o índice do radical é igual ao expoente do radicando. Toda vez que o índice do radical é igual ao índice, ao expoente do radicando, você pode fazer o seguinte. Cancela, cancela, fica só com o radicando. Vamos ver um exemplo numérico? Por exemplo, você tem raiz oitava de 2 elevado à oitava. O índice é igual ao expoente do radicando. O que você faz aqui? Aqui, cancela, cancela, cancelou, o radical some, fica só o 2. Tranquilo? Beleza? A raiz quadrada, ou raiz enésima de A vezes B. Vou botar aqui, raiz enésima. É a mesma coisa de você separar esses radicais. Um exemplo numérico é raiz quadrada de 16 vezes 2. Você pode, então, separar um radical para o 16 e vezes um radical para o 2 também. Beleza? Essas são as principais. Tem outras propriedades que eu deixei aí no seu material. Vamos ver como isso é abordado agora nas provas. Vamos aqui na tela resolver alguns exercícios. Nesse momento, a gente vai abordar como esse assunto de potenciação e radiciação cai nas provas. Vem comigo aí na tela. Temos a primeira questão. Olha aí. A primeira questão diz o seguinte. Júlio contou um fato para seu primo e disse que para ele saber exatamente o ano que aconteceu tal fato, é preciso calcular a terça parte do resultado da sentença a seguir. O ano foi. Beleza? Então, vamos ver aqui. Nesse caso, o que você tem que fazer? Vamos calcular. Você percebe que você tem uma sentença aí. Nesse caso, fica 3 elevado ao quadrado vezes 3. É uma propriedade de potenciação. Potência de potência. Como é que fica, então? Vamos por parte aqui. Vai ficar 3 elevado a 2 vezes 3, menos 13 elevado a 0. Você sabe que 13 elevado a 0 dá quanto? Dá 1 mais 7. Tranquilo? Então, fica aqui o seguinte. 3 elevado a 2 vezes 3 é 3 à sexta. É isso? Tranquilo? Nesse caso, como é que vai ficar? Menos 1, mais 7. 3 à sexta dá 729. Menos 1, mais 7. Logo, isso aqui vai dar 728. 728 menos, no caso, mais 7. 735, dando como resultado 735. Beleza? 735. Só que ele disse para a gente que isso era o quê? Era, no caso, a terça parte. Não é isso? Ó, era preciso calcular a terça parte. Se você pegar, calcular a terça parte de 735, é a mesma coisa de pegar 735 e multiplicar por 1 terço. Isso aqui vai dar 735, dividido por 3. Nesse caso aí, vai dar como resultado, vamos fazer aqui a continha. ó, vai dar 2 para 2 vezes 3 dá 6, para 7 sobra 1. É isso? Baixa o 3. No caso aqui, vai dar 4. 4 vezes 3 dá 12. 3 menos 2 dá 1, dá 0, baixa o 5. 15 por 3 dá 5. Logo, no caso aí, ó, o resultado é 245. Alternativa A. Beleza? Vamos para mais uma. Você viu aí que você teve que usar as propriedades de potenciação. Outra questão. Vamos fazer aí. Diz aí, o valor da expressão 3 elevado ao quadrado menos 2 vezes menos 2 mais 5 elevado ao cubo menos 2 elevado ao quadrado vezes menos 1 é. Então, beleza. Você sabe que isso é uma expressão numérica. Só lembrando, você sabe que tem que fazer em ordem, né? Primeiro, a gente resolve o que está no parêntese. Em segundo lugar, a gente resolve o que está dentro do cochete. Em terceiro lugar, a gente fechando, a gente resolve o que está dentro da chave. Isso é a prioridade das associações. Assim como você também tem que lembrar da prioridade das operações. Que no caso, primeiro, você resolve potenciação e radiciação. Em segundo lugar, você resolve as multiplicações e as divisões. E, por último, você resolve a adição e depois a subtração na ordem em que elas aparecem. Tranquilo? Uma revisãozinha aí. Vamos, então, resolver a questão. Então, vamos aqui, ó. 3 ao quadrado já dá para a gente resolver. 3 ao quadrado é 9. Menos 2 vezes. Esse resultado aqui vai dar 3 positivo, não é isso? 3 elevado à terceira. Menos 2 ao quadrado dá? Dá 4. Aí você bota aqui. Vezes menos 1. Então, a gente fecha aqui, ó. Logo, vai dar 9. Menos 2 vezes 3 ao cubo dá 27. Menos 4. Fecha o cochete e multiplica por menos 1. Fecha a chave. Logo, aqui vai dar 9. Menos 2 vezes 57 dá 54. Menos 4. Vezes menos 1. Tranquilo? Logo, fica 9 menos 50. 50 multiplicado por menos 1. Nesse caso aqui, vai ficar 9 mais, porque você vai multiplicar menos 50 vezes menos 1. Menos com menos dá mais. 50 vezes 1. 50. Quanto é que dá esse resultado aqui? Isso aqui é igual, né? A, 59. Tranquilo? Vou botar aqui pra você. Igual a 59. E logo, letra A. Aí é a nossa resposta. Beleza? Vamos ver mais uma. Essa daqui é bem simples. Você percebe que você tem uma soma dentro do parênteses. Porém, tudo está elevado a quanto? A zero. Então, qual é o valor? Você sabe? Lá da propriedade de potenciação, que todo número elevado a zero sempre dá como resultado 1. Tranquilo? Lá daquela propriedade, qualquer número elevado a zero sempre vai dar 1. Beleza? Então, nem precisa você perder tempo fazendo esse cálculo, essa soma aqui. Bastava lembrar da propriedade. Beleza? Vamos pra próxima. Qual o resultado de 16 elevado a 1 quarto mais 4 elevado a menos 1 meio? Nesse caso, a gente vai fazer o uso da radiciação. Lá daquela propriedade que o expoente é fracionário, né? Também propriedade de potenciação. O que a gente faz quando o expoente é fracionário? Transforma em uma radiciação. Isso você sabe aqui comigo já. Vamos pegar aqui e repetir. 16 elevado a 1 quarto mais 4 elevado a menos 1 meio. Então, aqui, ó, você já sabe, transformando um expoente fracionário. O 16 é o radicando. Quem tá em cima fica aqui dentro, né, como expoente do radicando. E o 4, ele vem aqui no índice do radical. Então, a gente já fez essa transformação aqui, ó. Beleza? Aqui também é a mesma coisa. Vou passar aqui e fazer o radical. Botar o 4, ó. Quem tá aqui dentro... Antes de a gente fazer essa transformação, eu queria fazer o seguinte com você. Vou apagar aqui, ó. A gente precisa fazer isso aqui ficar positivo, porque você percebe que tá negativo, não é isso? O que a gente faz? Ó, inverte a base. Fica 1 quarto elevado... Ó, 1 quarto elevado a 1 meio. Tranquilo? Positivo. Inverteu a base, o expoente automaticamente fica positivo. Tranquilo? Se você perceber, 16 elevado a 1 dá 16. Então, não vai afetar esse 1 aqui. Então, raiz quarta. Aí, a pergunta é quem é que eleva a quarta potência que dá 16? Nesse caso, você sabe que é o... Que é o 2. Mais, ó, aí você vai fazer isso aqui, ó. Vem comigo. Raiz quadrada. Agora, a gente transforma o expoente facionário. O radicando é 1 quarto. É isso? Quem tá dentro é o expoente 1. Então, vai ficar dessa forma. Nem vamos colocar. O 2, ele vem como índice. Beleza? Logo, fica 2 mais raiz quadrada de 1 quarto. Beleza? Você percebe que o 2 sumiu, que você pode deixar aqui. Vamos lá. Então, fica 2 mais... Esse radical aqui, você pode distribuir ele. Raiz quadrada de 1, raiz quadrada de 4. Beleza? Vem pra cá, ó. Trazer aqui você pra cá. Como é que vai ficar? 2, você vai repetir. Raiz quadrada de 1, você sabe que é 1, porque não importa qual seja o índice aqui, sempre vai ser... A raiz enésima de 1 sempre vai ser 1. Raiz quadrada de 4 é quanto? 2. Tranquilo? Beleza? Raiz quadrada de 4 deu 2. Logo, você caiu numa soma de frações. Você vai tirar aqui o MMC entre 1 e 2. Apesar de não ter denominador, você sabe que é 1. Aí você divide e multiplica. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 2, 4 mais 2 dividido por 2, 1. 1 vezes 1 dá 1. Aí, 4 mais 1, 5 sobre 2. É a nossa resposta. Logo aí, letra D. Tranquilo? Vem aqui comigo. Mais um tópico encerrado, né? Fica aquele abraço. Pratique bastante pra que você tenha sucesso aí no seu concurso. Um beijo, um abraço e até a próxima.